E aí não dá para ver não tá tudo ali ó, tudo lá se dá pra você ver na água o pacu tá ali ó tá ali né tá muito grande o tamanho daquela tilápia ali o tamanho dela olha ali olha ali é uma tilápia muito grande aí Zé, eu coloquei a placa aqui ó me destaque mas por quê?